Secretaria de Educação de Tarantim promove importante palestra sobre o autismo. No dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Em razão disso, a Prefeitura Municipal de Tarantim, através da Secretaria de Educação, promoveu uma palestra na manhã desta sexta-feira, 31 de março, no auditório da Prefeitura. A palestra foi bastante importante para orientar professores e profissionais da educação de como lidar com pessoas com o transtorno do espectro autista. Elissandra Silva, mãe do aluno Elis Pereira, representando as famílias dos alunos, falou um pouco da sua emocionante história com seu filho. A palestrante Clébia Cordeiro tirou todas as dúvidas. Integraram à mesa o Prefeito Fábio Guzmão, Adriana Batiste, Secretária de Educação, Dr. Rodrigo Faustino, Procurador do Município, Mônica Macedo, Secretária de Assistência Social, e Primeira-Dama, Luciene Pereira, representante do Conselho Municipal de Educação, Marisete Lopes, educadora, e o pastor Marcos Andrade. Então, estou aqui fazendo o meu papel, junto com a secretária, cuidando de gente e melhorando a qualidade de vida de todos. Aplausos